Bom dia Solange Bom dia Joelson, bom dia a todos Quem passa aqui pela igreja de São Benedito já percebeu a diferença As escadarias de uma das igrejas mais tradicionais e importantes da capital Recebeu uma decoração mais do que especial Nessa época que é considerada para os cristãos a mais importante do mundo Que é o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo As escadarias receberam mais de 2 mil plantas São mais de 40 mil flores Um efeito visual surpreendente que acima de tudo vai encantar os terezinenses no Natal Eu converso a partir de agora com o doutor Evandro Cosme Presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do Piauí Acima de tudo doutor Evandro, uma grande homenagem para o Piauí nesse Natal, bom dia Bom dia, nós estamos muito felizes Quando as entidades do comércio se reúnem Para fazer-se presente a cidade de Terezina Então é importante porque foi bem recebido pelo Frei Ricardo aqui da paróquia de São Benedito Recebido pelo sistema Sérgio Senac, pelo Sindicato dos Logistas e pela Associação Comercial Então, Terezina, por favor, prestigie, visite a nossa escadaria da igreja São Benedito Que realmente será muito bonita essa demonstração de beleza no Natal aqui na nossa cidade de Terezina Inspiração nos Jardins Europeus É verdade, é verdade Nós tivemos na Praça de Espanha, na Itália Tem uma escadaria que ao fundo tem uma igreja de Santíssima Trindade E ela é decorada sempre com flores E isso realmente nos inspirou aqui em Terezina Fazermos aqui na nossa escadaria E realmente o resultado foi muito bonito Estou muito feliz As flores estão estrategicamente posicionadas E formam um efeito visual bem interessante É, nós tivemos aqui dois arquitetos A Manu e o Jatobá Que nos acompanharam nesse projeto Tiveram muito zelo, muito cuidado Com o transporte dessas plantas Com a colocação delas E queira Deus que a gente tenha também um clima ameno Para que a gente alongue essa beleza Até depois do dia 25 A entrega acontece daqui a pouco, às 6 da tarde É, às 6 horas Nós estaremos aqui reunidos No ar da igreja São Benedito Com um evento musical E a bênção das flores pelo Frei Ricardo Muito obrigada, doutor Evandro Cosme Presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas do Piauí Voltamos ao estúdio João Elson Obrigado, doutor Evandro Cosme Obrigado, doutor Evandro Cosme Obrigado, doutor Evandro Cosme